Você deve recarregar a minha arma? Não parece ter alguma coisa nesses casos. Que isso? Ó o bicho! Ah, me matou aqui! Morreu? Ai, que isso, seu capeta! Ai, eu tô morrendo, não sei do que. Ele tá... Tá bugado ali na casa. Você tá vendo? Tô vendo. Ele tá bem embaixo dessa janela. Ai, ele me pegou ali. Caraca, ele não faz nem barulho esse bicho, que engraçado. Ai, 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 que é só o gizuso! Sai daqui, ô capeta! Ai, eu vou morrer. Caraca, você não matou ele? Ele é tanker? Matei, matei. É fácil. É que ele é rápido. Desculpa, eu me exaltei. E agora pra catar essas coisas? Eu vou tentar pegar o que eu consegui aqui. Nossa, eu não consegui pegar nada. Você consegue vir aqui? Não sei, eu vou pro home ou pro spawn? Spawn? Não, não sei. É, não tem home. Nenhum dos... Então vem pra cá. Ah... Eu nasci lá onde tem aquele helicóptero quebrado. Tá, então fica aí que eu sei como te pegar. Eu vou aí e a gente vem direto pra cá, beleza? Beleza. Hum, eu vou tentar pegar só a máscara aqui, peraí. É, nunca mais eu volto nesse lugar. Só vou voltar pra pegar suas coisas mesmo. Será que é esse o bichinho marinho que o pessoal falou? Uhum. Espero que seja. Que barulho nesse bicho, hein? Não faz nada. Só mata. Isso. Você morreu na sua zona, tá feliz? Vamos morrer na zona. Seus filhos nunca vão te respeitar. Se eu tava na zona é porque eu não tinha filho. Ah, vai que você era o dono. Não sei. Ah, e eu tô ricardo. Tô bom na vida. Com filho. Não, não quero. Cara, ah, tá. Tô te vendo no mapa. Deixa eu ver. Eu tenho que subir. Tá. Já sei onde a gente achar. Dá 10 minutos que eu já chego aí. Tô decolando. Chama-o. Chamei o Uber. Uber Black. Uber aéreo. Tô aqui. Bola. Vai, vai, vai. Não, não dá, não dá. Eu tenho que parar. Acabou a gasolina. Boa. Pera que eu vou ter que ir lá naquele lugar pra acercer. Antes de ir pra lá? Pegar o Uber? Melhor, né? Não sei. Quando você é outro lugar... Ai, o urso aí, ó. Que isso. Tá, eu vou descer aqui pra abastecer. Tá. Caraca, vai ficar escuro aqui. Nem carregou direito o... E aí? Nossa, porque você tá meio suando. Aba, aba. Ah, tá. Vai, Nelson. Preparado pra recuperar suas coisas? Ai. Não se exposte aí, dependendo do jeito que eu olho... Eu olho pra ele e... Parece uma girafa. Deixa eu dropar aqui, ó. Sua máscara e seus filtros. Tome aí um coletinho. Uma pistola aqui. Eu não sei se vai te ajudar. Só aqueles caré que tá comigo, mas eu não vou te dar pra não encher suas coisas aí. Eu tenho uma bala nessa pistola aqui. Nossa, sério. Uma bala em um esplé. Tem um negócio pra recarregar, mas vai recarregar só uma bala. Bora? Eu coloco meus motos doce. Colocou a máscara, né? Coloquei. Se prepara. Mas você tem filtro? Ah, é verdade. Eu tenho filtro. Bora. Eu vou na frente. Vamos pegar e vazar. Ai, tá aqui. Tá ali, tá ali o bicho. Tá ali. Eu não vou matar. Ele vai vir, será? Não sei. Eu vou tentar pegar meus índios. Calma aí. Tenta. Se ele vir, você atira. Calma aí que eu tô sem mira. Ah, meu Deus. Você fala isso quando eu tô lá no chão. Tô com mira, tô com mira. Mais rápido. Pega, pega, pega. Já foi parar, mas precisa atirar. Apaga. Apaga. Pegou tudo? Vamos, vamos, vamos. Caraca. Caraca, só dá pra ver o olhinho do bicho ali. Nossa Senhora. Não é à toa que você não viu ele. Olha, tem um túnel ali, ó. Será que ele é dead zone? Sim, dá pra olhar. Não, peraí que eu... Tava colocando meu filtro. Ah, é fechado, né? Hum, é fechado. Tem um mapa aí pra guiar? Tá, cara. Ou pra onde? Não sei. Qual que é a missão? Nem lembro o que a gente tá fazendo, mas... Caraca, do antibiótico. Você roubou um do antibiótico meu. Você tinha? Você tinha um. Vamos ver aqui, missão. Falta duas missões. É uma que é pra achar antibiótico. Ah, tá. Cuidado. Caraca, que isso, maluco? Faz isso não, ó. Se não atirasse de mim, eu ia assustar mais. Tá aí o seu antibiótico, cara. Enfia na sua mochila aí. Tô bravo. Aí a sua arma também, ó. E o seu processador. Eu tô bravo. Muito bravo. Deixa eu ver. Tá, tem que achar três criscareques. Daqui vai entrar pra história, né? E dois antibióticos. Nossa, que cheirão de comida. Tô com fome. Bora? Peraí, tem que abastecer. Ó. Aí fica difícil. Vambora. Onde que... Peraí, bunker? A gente já foi, né? Será que ninguém vende a criscareque? Vende. Eu falei, o cara lá, o... A gente pegou essa missão do PHPS lá, ele vende. Bora comprar. Será que alguém vende antibiótico? Ah, já passou. Bora comprar. Nossa senhora. Tem um chalé aqui, ó. Caramba, tá rápido esse helicóptero. Que isso. Vou dar um drift aqui. Olha aqui, ó. É um motófilo. Eu não tô conseguindo controlar. Ah, esse aqui foi o lugar lá que a gente tava. Foi. É a bicicleta. Nossa, pega aí. Ó, que isso. Cara, eu achei um tipo de remédio, mas não achei o outro que a gente precisa, no caso. Não. Munição da criscareque. Nossa, poderia ter a criscareque aqui. Cadê tu? Ah, aqui. Ah, se eu pulei pra... Nossa senhora. Você tava deitadão pra mim. Eu tava mesmo. Caraca, da carona. Tava um bugado. Pulei no pé de apoio ali atrás, ó. Não vai, já tentei. É, agora não. Pega a velocidade. Vai lá. Aperta shift. Seja feliz. Nossa, corre pra caramba. Aí, ó. Já era. Se achar mais uma, armou. É, verdade. Dá pra jogar no helicóptero? Não dá. Podia dar pra jogar ali atrás, né? Deixa eu ver se ele tem inventário. Olha, tem inventário grande. Eu parei no chalé errado. É do outro lado. Nossa. Nossa, quase. Ali naquele chalé, tá vendo? Tô. É lá que a gente vai. Ô, tá difícil. Sei lá, parece que a pessoa... Ai, meu Deus. Tá só aprendendo. Não? Parece que ele ficou, sei lá, estranho. Estranho, pilotado ou nada. Você abasteceu? Abasteci. Deve tá pesando. Pulei. Morri. Nossa senhora. Ia bater no post. A gente vai ter que derrubar o post antes de ir embora, beleza? Beleza. Olha, tem uns negócios aqui. Aqui tem dias de achar mais uma criscareque. O que aconteceu? Você precisa vir aqui ver isso. Tô indo. Deixa eu só pegar as coisas aqui. Tô chegando. Olha aí. Olha esse quadro. Não, sabe o melhor? Tô chegando. Olha, que coisa. Baioneta. Você coloca na ponta da arma. Olha só. Vem, vem. Eu não lembro o botão que você usa. É o B? Aperta o B pra ver. É o B. Bávio. Para. Quebrou. Quem me mataram. Você é desavido. Eu gostei. Eu percebi. Tá cheio de comida aqui, viu? Ai. Quebrou? Tô aprendendo. Tô cutucando os amiguinhos. Não aprendeu pelo que eu tô vendo. Me deixa. Bora? Não consigo pular daqui. Vamos pra lá. A gente compra tudo que precisa lá. Ah, preciso disso. Peguei isso lá. Consegue? Vai. Aê. Tom Cruise. E aí? Lá pros NPCs. Eu guio. Ai, já tô vendo. Nem preciso. Ah, tem remédio aqui, ó. Nessa parte. Vamos olhar, então. Bora. Tinha um caixão. Aê. Salvei. Aí, foi mal. Matei. Deu um mortal ali. É, eu vi. Eu que ensinei. Boa sorte. Agora vamos ver quem que acha as coisas. Vamos ver. Tá. Eu não tô achando nem nada na casa. Achei um cake. Uh, aí sim. Achei o ovo também. Vou levar pra vender. Deixa eu ver o que mais. Ah, achei mais um cake. Ah, ia? Eu te dou um. Agora dá pra fazer o... Se a gente quer comprar as coisas. Nossa, tomara que vende o medicamento lá também. Olha, achei outra minha. Você quer? Eu quero. Deixa eu ver qual que é melhor. A Yacept. Ah, eu gosto dessa. Você vai ficar com aquela que você achou lá. Demorou. Você achou qual? Eu achei a Red Dot mesmo. É, acho que acabou. Bora lá? Bora. Você limpou tudo pra baixo, né? Limpei. Não, limpei uma casa só. Assim que eu subi. Nossa, achei um tratorzinho. Ah, que bonitinho. E a gente passou aqui um monte de vez e você não viu ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que comprar as coisas antes. Tem. Se achar o urso eu vou feio. Vai o quê? Se achar o urso você vai tentar matar. Opa. Vamos botar. Eu acho que eu vi uma coisa e não é um gatinho. Nossa. Nossa, ninguém pegou essa. Eu peguei. Tá vendo ali embaixo? Nossa. Vamos lá. Que curioso. Eu só vou ver a entrada só. Não vou entrar não. A entrada é que nem outras. O que é? A entrada é normal. Igual as outras. É, mas parece que tem alguma coisa a mais. E aí para os caras lá que eu não sei onde é que é não. Achei que a gente estava perto. É para trás. Passou. Na onde? É ali embaixo dela. Só descer. Aí. Na onde? Eu não estou vendo. Não, você passou. A gente está em cima do negócio. Não é aqui. Mais para trás. Vai para a esquerda. Você está vendo os trilhos ali? Na esquerda. Segue. Aqui? É, é só seguir. Vai reta. Caraca. Você está escutando isso? Vai para cima. Ali atrás. Na onde? Atrás da gente. A hora de drop. Drop por lá. Olha o seu fome. Está vendo? Estou vendo. Está, estou vendo. É continuando. Você tem a missão. Caraca. Não é hoje que a gente vai entregar essa missão. Não. Vambora. Vai vendo aí. Quando você achar que eu... Ah! No mapa mostra onde cai o a drop. trof. E aí! Filho da... Vamos cair, vai cair. nossa cara você não vai poder bate mesmo eu não vou pegar nada eu vou deixar você ver do jeito que tá o negócio nós caraca dá pra usar esses filtros aqui dois por cê dois pra mim é pega metade do que tem aí metade você quase me matou faz isso não vacilo tomar um soquinho que eu tô morrendo nossa só tem que lembrar que eu não posso comer o bolo você cantou a máscara você quer não para ficar nossa que isso nada eu cuido mó bem tá vou dropar o seu bolo aqui beleza peguei ou aí galera me tratando mal aqui ó a nossa aqui foi a pena a cabeça valeu tô sangrando hoje não a chave de roda eu tenho nem lembro tem não eu peguei o bloatorte tá comigo você pegou na onde tá tava aí dentro tá eu peguei tá comigo tá de zoio eu nem vi o bloatorte aqui tá peguei tudo que me importava vou ficar atento então tá caindo os negócios ou aqui não tem nada para encher um galão não não bora finalmente entregar essas missões mas não neste episódio manda um tchau pra todo mundo a gente continua no próximo episódio tchau galera valeu mesmo todo mundo que a gente tá aqui se curtiram já metralhe lá que é muito importante mesmo esse apoio de vocês aí deixem sugestões nos comentários que é muito bem vindo eu vou deixar o discord como comentário fixado então se você não tá no discord do canal entra lá que é muito você é muito bem vindo mas por enquanto é só a gente vem nessa e nos falamos nos próximos vídeos então partiu